são homens de atitude você não pode perder o nosso retiro sexta-feira abertura para o nosso irmão carlos barretto da fc esteja com a gente todos os homens vão estar lá nossos amistades todos os pastores vão estar vamos jogar bola junto vai ser demais serão dias incríveis e você não pode perder esperamos por você estamos juntos e misturados liga dos campeões você que é um homem de atitude se inscreve já E aí